E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria, né, de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações, é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site, né, sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Com certeza o cara comeu aquelas comidas indianas lá do... que a gente vê no story no Instagram. Por quê? Para o cara jogar aquele lixo de abertura e pelo visto... o que é isso, velho? Rapaz, o que que tá acontecendo com esse xadrez? Só os Bucépolos Lândia? Talvez o Bispo D3 fosse melhor aqui. Oi, Apolinho! A gente se vê. Qual que é a hora dessas aí? Vou dar um chequinho. Um chequinho do Tequinho. Chequinho, será que eu ajudo ou atrapalho? Esse aqui é sempre a dúvida, né? Chequinho do Tequinho. Ah, da partida anterior eu deixei escapar por causa de um cheque, né? Então eu não vou dar cheque nessa, não. Ameacei o pino aqui. Ameacei o pino. Defendeu o pino. Defendi meu pino também. Há uma defesa de pinos aqui. É que eu tenho uma alandra aqui, mas claro que o cara viu, né? B5 me soa interessante. Cavalo é 5. O que se eu der cheque primeiro e depois B5? Vamos dar um cheque aqui. Testar a audiência. Que aí controla toda essa vase aqui. E agora tem mais um cheque aqui, né? Tô me animando. Tô me animando. Ah, garoto, garoto. Só tem que lembrar de não rocar que meu cavalo fica com o problema, né? A dama F5 aqui parece um lance dos mais honestos. Vamos lançar o Nesto. Aqui eu tô cogitando até rocar grande, mas eu acho que é muita ousadia e harmonia, né? Pode jogar H4 também, né? H4, H5. Putz, tem muita coisa boa aqui. Acho que eu vou jogar o Prudentópolis. Ele vai voltar o cavalo, né? Se rocar, cavalo por E3, peão por, dama por, torre aqui, dama por E3, re H1. Como que ele defende lá depois? Cara, dane-se, vai lá. Se bem que não é o lance que eu quero fazer aqui, ó. Esse é o lance que eu quero fazer. Gostei desse rock grande, espero não me arrepender. Defendi C2, ameacei cavalo por E4. Lance, lance interessante aqui. Ele quer trocar as damas? Ué, tá bom, a gente troca, né? Vamos atender o que ele quer? Atender o pedido do cidadão? Vamos trocar as damas, vai. Ué, torre por D7 e B6 também ganha, né? Carlos! Aparece aí, seu vagabundo! Aparece, seu crápula! Carlos, seu vagabundo, aparece aí na live agora! Aparece, seu crápula! Chega aí, horroroso! Carlos fica encolidinho, tá criando nick ali. Ah, o outro vai continuar isso aqui? Sério mesmo? Você vai continuar isso aqui, Maria do Rosário? Que canseira, né? Tá, torre por D7, vamos jogar o... Cadê o Carlos, vagabundo? Carlos, seu comunista! Aparece, Carlos! Ah, eu vou jogar a torre com a D3 aqui? Não, não, eu vou jogar, não precisa, né? Não tem... Ah, posso jogar, né? Não, não vou jogar. Posso entregar essa torre aqui? Ah, que preguiça, né? Que preguiça jogar com esse cara. Vou tomar o peão de B7 e fazer a dama logo. Que preguiça! Que preguiça que é jogar contra esse cara. Cadê o Carlos? Aparece? Carlos é um fãzinho meu, hein? Deve ter de idade mental. Não sei a idade cronológica dele, hein? É... Mas a idade mental é no máximo 13 anos. E com todo respeito, pessoal de 13 anos. Não estou querendo ofender. Mas é... A idade mental que eu calculei aqui no meu computador é no máximo 13 anos. Ele é um cidadão que só aparece quando eu perco. Quando eu ganho, ele fica ali, ó. Com o rabinho entre as pernas. Tocou 4 em 6, né? 4 em 6 rodadas. Pô, essa partida foi interessante. Eu gostei dela, viu? Teve uma decisão que eu tomei aqui que eu achei muito legal. que foi o rock grande aqui. Olha que lance bacana, né? Porque eu defendo o C2, contra-ataco na dama. E ele não tem lance aqui, né? Tanto que ele jogou... É... Ele jogou melhor. Ou ele joga a dama D8 ou joga a dama X6, né? Ah, e detalhe. Eu quase que ia esquecendo. Um detalhe fundamental. O Carlos provavelmente é um comunista de iPhone. Provavelmente. Aí eu tô especulando já. Realmente eu não vou poder dizer. Mas ele tem a cara de... É o perfil. Sabe o que é uma coisa que eu já concluí nas minhas lives desde a pandemia? Desde lá de 2020, né? Na imensa maioria das vezes, sei lá, 99% dos casos, os caras que estão haters meus, seja no YouTube ou na Twitch ou até no Instagram, 99%, pra não colocar 100%. O cara é esquerdinha, progressista e ficou sentido com alguma coisa que eu falei. seja criticando o molusco, que é o corrupto de estimação, ou seja, o cara que ficou sentido, que eu falei lá da Lia Thomas disputando categoria feminino, sendo que ela tem ovo entre as pernas, alguma coisa assim. Sempre é. 99% dos casos meus haters são. Ou é lulista, às vezes é tudo, é o pacote completo. Lulista, vegano, hipócrita, metido a defensor das minorias, mas não é coisa nenhuma, é só o mala que não sabe nem o que ele está falando. O que mais? Comunista. Enfim, toda essa trágue. Toda essa trágue. 99%, isso aí, eu até que tinha que um dia pagar algum, pagar um cara, tipo especialista em informática, para o cara pegar todos os meus vídeos, desde a primeira live, e detectar, criar um computadorzinho, uma AI, que identifica toda hora que aparecer um hater. Claro que isso aqui que eu estou falando é uma viagem, né? Toda hora que aparecer um hater na live, a AI detecta e traça o perfil daquele hater. daquele hater. Obrigado.